Na frente, esse cara é você? Olha, acho que sempre fui eu, né? Acho que a dúvida na cabeça aí é mais o pessoal brasileiro, né? Eu acho que ali na frente eu sempre fui o nosso, então acho que agora eu também aproveito que eu posso jogar de novo, que eu posso fazer de novo.